Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dofus, hoje estamos aqui novamente no Dofus Retro, no servidor Algata, estamos a fazer o calabouço Corolador Magistral É um calabouço bem simples, eu fiz este calabouço para conseguir resetar alguns feitiços no Shellor, no Secreer e na IOP Na IOP fiz um pequeno fail, que eu fiz duas vezes o calabouço para resetar um feitiço e depois para resetar as características Mas na hora de resetar as características eu carreguei em usar o segundo poder Mas o segundo poder aparentemente não reseta as suas características normais Portanto não sabem como é que esse poder funciona, é um bocado estúpido Supostamente devia guardar os pergaminhos e resetar as características base Só que não resetou as características base, escolham o primeiro poder caso não tenham scrolls e forem resetar Portanto aqui temos a IOP já com 7, ainda não tinha falado nisso, mas a IOP está muito forte No próximo vídeo eu vou falar nisso porque eu vou fazer o calabouço Ferreiro O calabouço dos Ferreiros, vou gravar as salas todas, ou melhor a este momento que estou a falar já gravei o calabouço ao vivo Um calabouço também simples Portanto aqui no correlador, o correlador magistral died kill, no corpo a corpo, a partir do segundo turno Aqui ainda estamos no turno 1, portanto ele ainda não usou o feitiço Aliás eu nem sei se ele died kill aqui O que diz ali que ele aumenta os danos de 400% Agora se sair de quilo ou não já não sei E portanto como eu estava a dizer já temos a IOP, a CRA e o Shellor e o Sadida equipados a rigor Portanto eles estão mesmo com 8PAs e 4PMs O que é muito bom Depois os outros chars, à medida que vou fazendo camas, vou fazer o set deles Talvez vá em blobs para dropar os recursos do blobs para os outros chars O ano é o único que vai ficar talvez com este set até ao nível 100 para ter o baú mais depressa possível Então vai estar sempre a usar o set de presby E acaba percebam também ele estar a usar o set de sabedoria que assim tira mais PMs aos monstros Estamos aqui 191 na tempestade mano A IOP já não está para brincadeiras Portanto muito feliz já ter uma IOP com tempestade de poder Era outro objetivo que eu tinha Portanto agora o próximo objetivo é ter nível 100 Depois já termos o Sadida como também O próximo objetivo é ter nível 100 E provavelmente depois disso vou parar um bocadinho com o retro Neste momento estamos com a time toda a nível 60 Para fazer o correlador tem que estar abaixo do nível 60 Para poder resetar as características A partir do nível 60 Vocês se matarem o correlador e forem falar com o Otomai já não vai dar para resetar Portanto tem que estar 60 ou menos Para poder resetar em Otomai A partir do nível 60 para baixo Basta fazer duas missões bem simples Uma é entregar uma farinha de cada tipo Ou um NPC E a outra é entregar uma poção Bulbis Acho eu E pronto é só essas duas missões E depois passar o calabouço claro Portanto agora que a time já está acima dos 60 Portanto é esta hora que eu estou a gravar o vídeo Já não dá para resetar propriamente A menos que eu faça o burlo Aqui 200 mano 230 Matei o correlador num só turno Fantástico dano bem obvio Depois neste calabouço também Convém capturar as pedras De alma Portanto no nível Nas duas primeiras salas tem Tem os caranguejos no fundo E esses caranguejos podem dropar Como é que se chama? Os corais basicamente E esses corais valem para caraças O coral azul vale 40 mil camas por aí Que é usado para fazer o Doral Black Que é muito usado em Anotrofes Mas bom como eu não tenho muito interesse em chegar acima do nível de 100 Vou vender todos os recursos basicamente E portanto a Osa também está com 8 PAs Coloquei um amuleto de Scheller que tinha no Sadi da Como Que não estava a usar E coloquei também o anel do invocador satisfeito Portanto a Osa também acaba por estar bem equipada Mas é muito forte esta time Sobretudo quando o posicionamento dos monstros é... Ficamos todos juntos Ou melhor quando o posicionamento dos aliados ficamos todos juntos Bastante forte Aqui a vez da IOP E portanto o Anotrofes já vai ali batendo nas moedinhas Bastante que não 47 é bastante Para 2 PAs É mesmo bastante Portanto o correlador está ali bem preso Esta time é bem forte globalmente Temos bastantes sinergias Só pelo facto de termos os 2 PAs da Osa 2 PAs do Scheller E 2 PAs da Eni Já faz muita diferença Portanto continuamos a bater no correlador A KRA A KRA Aqui está a tentar posicionar o charge para dar PA Já fez ali uma dispersora noz Aquela para ela conseguir dar PA A IOP também vai secular A IOP também vai secular Que é para conseguir Receber os PAs de toda a gente Do Scheller também E o interessante nesta versão É que o Scheller podia usar logo A cooperação A transposição No turno 1 Isso é mesmo muito forte É mesmo muito forte Portanto a time está mesmo bem equipado Agora é só colocar Blobthint Na Osa E na Eni O Scheller Para já também Ter set ou não ter Não influencia muito Mas assim que ele tiver o 8 PAs Já pode fazer duas absorções E já começava a ter um bocadinho mais Mas para o Scheller É raro ele ser útil no combate Tem aqui o dano do Sadi e da Com Também faz um dano O Scheller que dá o PAzinho Já bate ali O Scheller também olha o dano que ele faz E então quando receber os PAs da Eni Aí sim vai fazer grande dano Tal Tal A Krar também ajuda a bater Agora vem o turno da Yop mano 13 PAs Significa 4 tempestades Cada uma a bater 200 Olha para isto Ah não a tempestade não posso Não posso usar 4 vezes Mesmo assim mano O dano que isto faz O Anotrofe também a bater um bocadinho Eu puse em velocidade acelerada Eu puse em velocidade acelerada Porque aqui os combates no retro são bem mais lentes A Ankama está a trabalhar numa nova versão Portanto numa versão em que o Doves seria mais fluido E depois de passarmos este calabouço ganhamos a chave do Calabouço Curlo E ganhamos também a relíquia do Do Coralador E essa relíquia que nos vai servir depois para resaltar os feitiços Ou resaltar as características Portanto é isso pessoal Espero que tenham curtido este vídeo Então até ao próximo Falou Tchau